Você vai pagar todas as suas dívidas. Eu quero declarar um tempo de vitória, de abundância, de prosperidade, de recurso financeiro, material. O Senhor é o dono do ouro e da prata, riqueza e honra estão com Ele. Jesus veio para te dar vida e vida com abundância. Você está para experimentar e viver qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Limpar o seu nome, sanar, quitar, resolver essas pendências com brevidade, o milagre está às portas, porque eu vejo um tempo de aceleração, de crescimento, chave de acesso em suas mãos. O Senhor te inspirando, te dando ideias, criando conexões. As portas que Deus abre, ninguém pode fechar. Operando Deus, quem impedirá? O melhor está por vir. Se prepara, porque aonde você tocar, bendito será. Milagres fluirão, a coisa vai dar certo. O toque da unção, da prosperidade, uma unção de conquistas. Você vai ficar como quem sonha, sorrindo para essa vida. Vai viver dignamente com a sua família. Você vai ter para dar, para emprestar, para servir a Deus. E para quitar, resolver as suas dívidas pela fé. Tudo é possível ao que crer. Está chegando aí um tempo de recurso, de riqueza, de prosperidade, de abundância. Pela fé em Jesus Cristo, você crê? Toma posse? Sim, confirma com o seu amém. Já me segue, porque eu quero estar orando por você. Clica nesse coração e envie para o máximo de pessoas esse vídeo, tá bom?